Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Toys. Trago pra vocês aí mais uma questão aí, tá? A prova do ETE 2020 aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, pode estar recebendo notificações de vídeos como esses aí que posso estar ajudando vocês. Também deixa o like, tá? Que é muito importante para o canal. E compartilha com os amigos de vocês também, que é muito importante. Tá bom? Vamos lá pra questão. A questão diz o seguinte. Considere, aqui tem seno, cosseno e tangente, não dá pra ver direito, tá? Mas, aqui é a tabela do 30, 45, 60, aquela que tem a musiquinha. Vamos lá, B e C, 90 graus. Então ele fala assim. As estradas AC e AB são asfaltadas. Então, essa e essa aqui são asfaltadas. A estrada CB, esse pedacinho aqui, ó. Então, deixa eu marcar aqui. Esse pedacinho aqui. No caso, esse pedacinho aqui. Ele fala pra mim, sabendo-se que a estrada CB é de terra e será asfaltada. Então, a ser asfaltada é isso aqui. Certo? Pronto. Sabendo-se que é de quilômetros. Então, deixa eu redesenhar essa figura aqui. Essa figura, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso descer com ela aqui. Colocar. Fazer isso. Horrível mais. Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Tá horrível. Então, tá muito feio isso aqui. Deixa eu apagar aqui pra... Muito feio esse desenho aqui. Fazer um desenho mais bonitinho. Vamos lá. Essa questão é assim. Deixa eu ver... Colocar a leitinha aqui. Vamos lá. Desenho aqui. Passar alguém aqui. Descer. Ficou menos feio. Aqui, ó. 90 graus. Pronto. Ele fala pra mim que aqui é o A. Aqui é o B. E aqui é o C. E deixa que a distância de AC... Aqui, ó. AC é 30. Então, vamos dizer que aqui é 30. Ele fala também que o ângulo... Entre A, B e AC também é 30 graus. Então, aqui tá tranquilo. Certo? Outra coisa que ele pede na questão aqui... Ele fala pra mim que... Que o triângulo ABC é retângulo em C. Então, ele tem um retângulo em C. Então, aqui, ó. Ele é retângulo em C. Tá? 90 graus. Ele pergunta, né? A quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada. Que será asfaltada vai ser esse pedacinho aqui. É como a gente já fez aqui. Então, pode chamar esse aqui de X. Então, pela regra da matemática, a gente sabe que cateto oposto, cateto adjacente, é uma tangente pelas relações métricas do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Pela situação aqui, fica assim. Tangente de 30 graus é igual a quanto? Cateto oposto, que é X, sobre 30, que é o cateto adjacente. Então, a gente tem de 30 na tabela, até 30, é raio de 3, sobre 3, certo? Então, vamos lá. Raio de 3, sobre 3. Então, raio de 3, sobre 3, é raio de 3, sobre 3, é a tangente de 30. Beleza. Aqui, X, sobre 30. Vou trabalhar meio para os extremos. Então, vai ficar assim. Esse vez esse, esse vez esse. Deixa eu... Então, azulzinho aqui, vai mudar de cor. Então, esse com esse, e esse com esse. Então, 3 vezes X, 3X. 30 raiz de 3, 30 raiz de 3. Lembrando que número e raiz só faz multiplicar, não só junta, na verdade, né? Não multiplica. Então, X vai ser igual a quanto? 30 raiz de 3, sobre 3. Eu posso aqui, na verdade, simplificar o 30, por 3. Então, vai ficar X, igual a 30, dividido por 3, vai dar 10. 10 raiz de 3, e aqui, ó. Finaliza, minha questão MT. Certo? Então, nós vamos ver repetindo aqui, tá? Ele fala para mim que, essa estrada aqui, essa e essa aqui, já estão faltadas. Faltas, falta essa. Certo? Aqui, eu não tenho as fotos nela ainda. Ele fala para mim que, esse pedacinho de A a C, aqui, ó. De A até C, é 30. Ele quer saber a parte asfaltada, eu vou chamar de X aqui. Como, cateto oposto, cateto adjacente, é uma tangente, é uma tangente de 30. É raiz de 3 sobre 3. X sobre 30. 3 vezes X, 3X. 30 raiz de 3 está aqui. O 3 divide. 30 dividido por 3, simplifica. Vai dar 10, e vai sobrar raiz de 3. Então, a resposta final, vai ser essa aqui. Tá bom? Então, aqui fica uma questãozinha trigonometriz para vocês. Relações métricas ao retângulo. Não esquece da regra lá do seno, cosseno e tangente, tá? Então, seno, cosseno e tangente. Não esquecer, tá? Porque você vai usar muito isso aqui, cateto oposto, cateto adjacente, e assim vai. Tá bom? Até o próximo vídeo, tá? E fui-me.